Alguns anos atrás, a minha irmã Maria sofreu um acidente grave, gravíssimo. E quem a socorreu, achou por bem, em face dessa gravidade, levá-la para uma unidade de pronto-atendimento mais próxima. E essa unidade foi o Hospital do SUS, em Campo Limpo, periferia aqui de São Paulo. Ela chegou lá com suspeita de fratura craniana, a clavícula e o cotovelo esmagados, várias costelas fraturadas, o pulmão, o baço e o fígado perfurados e uma grande hemorragia. Era um domingo, dia dos pais, e o hospital estava cheio. Muita gente, gente em macas pelos corredores e pelo menos mais três casos gravíssimos. Uma vítima de queimadura, uma vítima de esfaqueamento e uma vítima de espancamento. E mesmo ela sendo reconhecida imediatamente como uma pessoa de uma faixa social privilegiada, diferente daquelas que normalmente recorriam àquela unidade, ela foi prontamente atendida. E prontamente foi incorporada ao quadro de urgências gravíssimas. E só depois que os médicos do SUS, a equipe médica, estabilizou a minha irmã, é que foi autorizado que ela fosse removida para uma outra unidade hospitalar. Ou seja, os médicos do SUS salvaram a vida da minha irmã. Então, indistintamente, generosamente, será que nós precisamos do SUS? Será que o SUS merece ser respeitado? É claro que sim. O SUS merece respeito.